Oi gente, tudo massa com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre skin care? Mas vocês sabem o que significa? Então, skin care é um termo em inglês que significa cuidados com a pele, tanto do rosto quanto do corpo. E se diz respeito a uma rotina diária que se deve ter para manter uma pele saudável, hidratada, suave, luminosa e jovem por mais tempo. E para se manter essa rotina correta, a gente deve levar em consideração o que? O tipo de nossa pele. Se a gente tem que saber se ela é seca, normal, mista ou oleosa. Se ela tem alguma sensibilidade a alguma coisa, alguma alergia. Ou se ela é propensa a acne. Por quê? Porque a gente precisa escolher os produtos corretos para cada tipo de pele. Ok? A pele, ela é o maior órgão do corpo humano. Então, é muito importante a gente cuidar bem da pele com produtos naturais, sem conservantes ou com conservantes naturais. E hoje vamos falar do kit Verage Skin Care, que são produtos totalmente naturais e eficazes ao mesmo tempo. E o que é o Verage? Verage é uma solução natural de cuidados com a pele. Ela é feita exclusivamente com os benefícios dos extratos naturais, infundidos com o poder dos óleos essenciais. E tem o certificado de pureza testada e garantida. E o que é que vem no kit Verage? O kit Verage é composto por quatro produtos. São eles, loção de limpeza, Verage, tônico, Verage, sério hidratante, Verage do Salubele e o hidratante Verage. E como é que deve ser essa rotina de cuidados diários com a pele? Quer saber? Vamos fazer comigo? Só são quatro passos. É bem fácil. A gente vai usar cada produto em cada passo. Vem comigo? Mas antes de tudo, eu quero abrir esse aqui com vocês. Esse aqui que foi um presente do meu marido. Do meu marido para mim. Não para o meu marido, para mim. Mas é que eu também poderia usar. Solução de limpeza. Nosso primeiro passo. Estou conhecendo com vocês, viu? Tônico. Nosso segundo passo. O céreo hidratante Salubele. Nosso terceiro passo. E creme hidratante anti-rugas. Nosso quarto e último passo. Vamos lá, né? Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é a loção de limpeza Verage. Que ele vai fazer o quê? Ela remove naturalmente toda a poeira, maquiagem e impurezas. Ela penetra profundamente, limpando os povos, tá? Vamos lá comigo. Então, essa loção de limpeza, ela contém os óleos essenciais. Quais são eles? O il de orange, que é a laranja selvagem. A melaleuca. E o brasão, que é o manjericão, tá? Pronto. Passe aí. E vai descendo também para o pescoço e colo. Porque essa parte também fica envelhecida. Então a gente vai cuidar bem direitinho na pele. Deixa aí, vamos dizer que eu deixei uns dois minutinhos. Deixar agir. Você pode deixar ele aonde? No balcãozinho, perto de onde você bota o shampoo. Porque aí, durante o seu banho, você já pode ir lavar no rosto. Tá? E agora eu vou tirar aqui. Ele tem um cheirinho de laranja delicioso. E quando você for enxugar a pele, principalmente a do rosto, lembrar de não estragar a pele. Eu sempre falo isso. A gente vai pegar um paninho macio, uma toalhinha macia, ou até mesmo papel toalha, e vai só dando batidinha. Só aquela pressão. E com isso, vai ficar enxuto e sem a pressão da nossa pele, tá? Hum, tô sentindo aquela sensação de refrescância e pele limpa. Delícia. E o cheirinho dele é realmente muito bom de laranja. Vamos pro cilindro pastel, que é o tônico. O tônico veragem vai fazer o quê? Ele vai deixar a pele firme, macia e tonificada, reduzindo a aparência de poros. Vamos lá? E é bem simples passar ele. A gente pode colocar num pedacinho de algodão e ir passando, mas a gente também pode colocar direto no rosto. E aí, é só deixar secar, ou você pode ainda passar a mão em movimentos pra onde você quer que tonifique a pele. Sempre levantando, né? Tonificar a pele significa deixar ela mais firme, né? Por exemplo, quando a gente vai pra academia, que vai tonificar os músculos. É deixar ele mais firme. Então, a gente quer que ele fique mais firme em tal posição. Não pra baixo, e sim pra cima. E quais são os olhos que contém no tônico? O tônico tem o cipreste, o cilindro, que é o quentul, e o ylang-ylang. O ylang-ylang faz maravilhas. O terceiro passo é o Cério Hidratante Veragem Salubé. E o que é que ele vai proporcionar? Ele vai proporcionar uma pele mais jovial e reluzente. Tudo que eu quero é ser mais jovem. Então, vamos lá. Acho que eu vou aplicar levemente no rosto. E vou já... Nossa! Também bem cheiroso. Então, o que é esse Cério? Ele é a combinação do Salubéle, que já é... Que o Salubéle, ele já é uma combinação de mix, que tem o óleo francês, que é o de Alíbanon, o Sente Viva e o Rosa da Nascena. Então, ele é a combinação do Salubéle com o complexo L22. E o que é esse complexo L22, Marcela? L22 é uma combinação de estériis, de jojoba, macadâmia e azeite de oleira. E eles emulam os lipídios da superfície da pele em seu melhor estado. E, geralmente, o melhor estado da pele da gente é nos 22 anos de idade, certo? A coisa é isso. Pode levar para o colo, para o pescoço e para o colo. A gente quer uma pele saudável e jovem em todo o corpo. Mas as partes que envelhecem mais rápido, além do rosto, é o pescoço e o colo. Muita gente esquece. A gente aproveita e coloca na mão também, porque existem plásticas no rosto, mas não existe plástica na mão. Então, vamos deixar a água da gente jovem também, né? Hum, delícia. E esse sede, viu? Aí, agora, a gente vai para o quarto passo, que é o hidratante veragem. O que é que o hidratante vai fazer? Ele vai nutrir a pele, promovendo um equilíbrio de umidificação e hidratação durante o dia todo. Nossa, o cheirinho dele também é muito bom, muito bom mesmo. E quais são os óleos essenciais que ele tem? Nossa, quais são os óleos essenciais que ele tem? Ele tem o jasmin, o gerânio e o espinheiro marinho. Tá na mão também, né? Gente, a sensação dos produtos é de pureza, de limpeza, de hidratação, de beleza. Estou me sentindo maravilhada com isso. E por que eu falei sobre esse tempo? Primeiro, porque muita gente já tem escutado falar sobre skincare, mas não sabia o que significava. Então, agora vocês já sabem o que significa a rotina diária de cuidados com a pele. Claro que eu só fiz aqui para vocês os cuidados com a pele do rosto. E segundo, para vocês conhecerem esse kit, esse kit veragem, ele é maravilhoso. Eu estou amando, acabei de abrir. Foi um presente que eu ganhei do meu marido, acabei de abrir, mas eu já estou amando. Eu já estava louca para abrir. Mas finalmente consegui abrir e estou me sentindo maravilhada com eles. E em terceiro lugar, para mostrar para vocês como se faz essa rotina. Eu estou começando essa rotina agora com esses produtos. Eu não tinha uma rotina bem feita com os meus produtos, mas agora com esse kit, que é um kit completo, eu vou conseguir manter uma rotina perfeita. E dessa vez eu vou até o fim. Então, só para a gente lembrar, a nossa pele pode ser nossa cabine mais limbo, mas isso só vai acontecer se a gente cuidar adequadamente dela. Se a gente não cuidar, não vai ficar legal. Ela vai envelhecer, não vai ficar viciosa, não vai ficar brilhosa, não vai ficar hidratada. Então a gente tem que lembrar. Lembrem de tomar água. Viu, dona Maria? Lembra de tomar água. Então, vamos fazer um desafio? Vamos cuidar da nossa pele com um kit de mix perfeito de avanços científicos e substâncias naturais encontrados no sistema Verage Skincare. Quem topa? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente esclarece para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, tirem suas dúvidas, podem colocar as suas dúvidas que a gente responde e compartilhem com as amigas, tá bom? Até a próxima!